Pra ficar mais caliente vem sarrando Encosta o corpo no meu, vem deslizando Deixa eu penetrar novinha, tenha calma Três tapinhos, uma linguada em seguida penetrada Pra ficar mais caliente vem sarrando Encosta o corpo no meu, vem deslizando Deixa eu penetrar novinha, tenha calma Tenha calma Três tapinhos, uma linguada em seguida penetrada Três tapinhos, uma linguada em seguida penetrada Três tapinhos, uma linguada em seguida penetrada Penetrada, penetrada Três tapinhos, uma linguada em seguida penetrada